Olá, turminha! Estamos aqui para a nossa terceira aula de matemática do nosso livro didático 1, o último capítulo também. Fala sobre localização, operações e geometria. Então, olha lá, localização. Para localizar pontos em um mapa, é comum usarmos pares ordenados, tá? E eles são escritos sempre na mesma ordem, tá? Primeiro a gente vai indicar quem está no eixo horizontal e depois quem está no eixo vertical. Então, aqui nós temos um exemplo. Esse tipo de atividade que nós temos aqui são atividades relacionadas à localização. Então, aqui a gente tem um exemplo. Além do saio de B1, aqui onde ele está, ó, ele está no B1, percorreu o trajeto chegando em G4. Então, o trajeto que ele percorreu é esse que está aqui em azulzinho. Então, a gente vai escrever qual foi o trajeto que ele percorreu. Então, lembre-se, quando a gente vai fazer esse tipo de atividade, a gente primeiro observa o eixo horizontal para depois observar o vertical. Então, se eu for escrever o trajeto percorrido pelo alívio, eu vou começar lá. Ele está para o B1, depois ele foi para o B2, C2, D2, E2. Foi para o E3, o E4, aí o F4 e o G4, que foi aonde ele tinha mexer. Sobre adições e sublitações, nós começamos a ver nesse capítulo sobre o que a gente chama de expressões numéricas. Então, em algumas situações, a gente precisa resolver operações em sequência para a gente conseguir chegar no resultado correto. E quando a gente faz essas operações nessa sequência, a gente chama essa operação, então, de expressões numéricas. Escrevemos as operações na ordem que elas acontecem na situação problema. Então, a gente lê a situação problema e vai escrevendo ela naquela ordem. E quando a expressão numérica, ela apresenta adições e sublitações, nós vamos resolver essas operações na ordem que elas aparecem. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. A situação problema. O Otávio fez 80 bolinhos. Ele vendeu 47 dos bolinhos que havia feito e hoje fez outros 28 bolinhos de chocolate e 16 de sininho. Quantos bolinhos ele tem para vender agora? Então, a situação problema, ela tem que ser colocada na ordem. Quando eu digo expressão numérica, a minha ponta fica na horizontal. Eu não faço a ponta na vertical. Então, eu tenho que pegar os dados na ordem que eles aparecem. Olha lá. Os 80 bolinhos, os 47, depois os 28 e depois os 16. Eu faço a ordem. E eu vou raciocinando para saber qual é o sinal que eu tenho que utilizar para resolver a operação. Então, o Otávio fez 80 bolinhos. Então, ele tinha 80 bolinhos. Ele vendeu. Se ele vendeu, ele tirou. Então, conta de subtração. Então, ele vendeu 47. Então, fica menos 47. Aí, ele fez 28 de chocolate e 16 de cenouro. Se ele fez, ele adquiriu. Foi mais. Então, eu coloco mais 28, mais 16. Para fazer a resolução, eu vou resolvendo sempre de parzinho. Isso sempre em palco mental. Então, eu vou fazendo tudo na minha cabeça. Então, eu vou primeiro aqui. A primeira linha, eu montei a expressão numérica. Eu montei o orfóbulo que eu tenho que fazer. Na segunda linha, eu já resolvi aqui. 80 menos 47 dá 33. Para eu não me confundir, eu repito. Em cada linha, eu vou fazer uma operação. Para que eu não fique tão confuso. E eu não me perca para eu poder chegar no resultado correto. E aqui, como aqui deu 33, eu repeti o resto. Vim aqui. 33 mais 28, deu 61. Repeti o final. E aqui, sim, como eu fiquei só numa operação, eu fiz o palco e cheguei no resultado final. Então, ele tem 77 bolinos para vender agora. Outro assunto também tratado nesse capítulo foi sobre figuras espaciais. Nós fazemos aqui uma relembrança sobre espaços, arestas e vértices. Então, aqui, só para lembrar vocês, o que são as arestas? As arestas é o encontro entre duas faces. Então, é uma linha, ela forma essa linha aqui. Então, é essa linha que a gente chama de aresta. Quando eu encontro duas faces, eu formo uma linha e essa linha se chama de aresta. O que são os vértices? São pontos de encontro das arestas. Então, quando eu tenho duas arestas se encontrando, eu vou ter um ponto de encontro. Então, esses pontos de encontro eu chamo de vértices. E as faces são as superfícies planas. Seriam os largos, como eu já falei para vocês. Então, a face é o lado. Relembrando isso, nós vimos aí nessa parte do nosso capítulo sobre a relação chamada de Eurek, que ela faz um cálculo como se fosse uma expressão do péreo que a gente viu lá. Então, é vértice mais faces menos aresta igual a 2. Então, a gente faz isso e essa relação de Eurek vai levar e dá para todos os colhiedros. Então, se eu pegar qualquer colhiedro e tentar aplicar essa relação de Eurek, vai dar sempre esse mesmo resultado. Então, aqui eu peguei um colhiedro e fiz o cálculo. O número de vértices que ele tem é 12. Com mais o número de faces, 8 e menos arestas, 18. Fazendo o cálculo de 12 mais 8 menos 18 dá igual a 2. Qualquer colhiedro que você aplicar, a relação de Eurek sempre vai dar esse resultado igual a 2. E é isso, pessoal. Nossa aula termina aqui. Até o próximo livro didático 2. Eurek. 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 Eurek.